que a gente tem informações de um novo remédio para combater o colesterol. Na capital paulista, então, Sidney Fernandes traz essas informações para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês em Cachoeira Paulista e boa noite a você que está sempre ligado no Canção Nova Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um medicamento injetável que reduz, em média, 52% do colesterol ruim. A injeção, aplicada duas vezes ao ano, pode ser mais uma aliada no combate à doença que atinge 4 em cada 10 brasileiros. Medicamentos injetáveis para o tratamento do colesterol alto não são novidades no Brasil, mas costumam ser aplicados a cada 15 dias. Um novo recurso aprovado pela Anvisa é desenvolvido por uma farmacêutica suíça e traz um novo método. O indivíduo vai usar essa medicação subcutaneamente uma vez a cada seis meses, o que aumenta substancialmente a aderência dele ao tratamento. O remédio bloqueia a proteína que causa aumento de gordura no corpo. Durante 17 meses, um grupo de pacientes foi acompanhado para comprovar a eficácia do tratamento. Em mais de 1.500 pacientes testados com essa medicação, não houve efeitos colaterais significativos e a aderência, no caso dessa medicação, foi 100%. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 40% da população brasileira tem colesterol elevado. O excesso dessa gordura no organismo é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Dona Marluce, que é atendida no Instituto do Coração de São Paulo há 17 anos, ficou animada com a aprovação da injeção. Eu tomo 20 remédios, 22 comprimidos. Só de estar tirando comprimido todo dia, que às vezes a gente até esquece o comprimido, que não pode, mas esquece, era maravilhoso. O tratamento deve ser associado a mudanças de hábitos, como alimentação saudável e prática de atividade física. A expectativa agora é pela aplicação no Sistema Único de Saúde. Todas as medicações aprovadas no Brasil, para uso no Brasil, elas em algum momento serão de acesso para toda a população.